Música Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros! Música Obrigado, pessoal. A gente só precisa conhecer todos vocês, a gente não conhece. É um prazer ter vocês aqui, receber vocês aqui no show. A gente só vai precisar conhecer todos vocês que a gente não conhece. Está bom? Tudo bem? Luciana. Luciana, prazer, você é bem simpática. Obrigada pela presença. Está tranquilo aí? Estou zen. Você está zen. Obrigado. Você viu com quem? Débora. Com a Débora, sua amiga ali. Está legal. Obrigado, viu? Obrigada. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Bem simpática. Tudo bem seu nome? Nilei. Nilei, você veio com quem? Gustavo, meu marido. Cadê? Legal. Você conhece os dias da semana? Conheço. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. São seis. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Está faltando um, não está? Aham. Depois da quinta é o quê? Segunda, quarta, sexta e domingo. Puta que pariu, são quatro. Aí ficou pior do que o nosso... E saiu do script. O que é? Quais são os dias da semana? Segunda, quarta, sexta, sábado, domingo. Olha, ia ser perfeito. Elas são cinco. Aceitou uma sugestão diferente das outras. Porque no trabalho... São seis, não é? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Está tudo diferenciado. Está tudo confuso aqui. Vai lá. Show estranho. Vai. Nossa senhora. Tudo bem, meu amigo? Como vai? Cheiroso. Seu nome? Antônio. Antônio. Nome do meu pai, cara. Que legal. Você veio com quem? Com minha mulher. Com quem? Minha mulher. Nome dela? Não sei. Conheceu hoje? Sim. Não, eu. Sou mulher? Não. Não. Tá bom. Legal. E aí, está curtindo o show? Perfumência. É gostoso, não é? Cheiro do quê? Lasanha. Lasanha. Cheiro de lasanha. Puta que pariu. Você está, estou te levando uma. Fica tranquilo. Lasanha, né? Lasanha é gostoso, né? É bom. Está com fome não, né? Um pouco, hein? Espero que não esteja com fome. Só por um azeitinho em cima. Acabou, né? Acabou. Beleza, vou soltar aqui mesmo. O cheiro fica, isso que é bom. Legal. Seu nome, você lembra? Isso, assim. Seu nome? Musa. Musa? Musa. Ah, que nome interessante. Legal, legal. Muito bonito. Musa, deixa eu perguntar, quantos dedos... Você veio com quem primeiro, Musa? Você veio com qualquer... Eu vim com o meu namorido, o Anderson. Cadê o namorido dela lá? Está ali, aí, show de bola. Está filmando. Namorido? Está, isso aí. Deixa eu perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? Ness. Não, em cada é cinco, senão se ele teria vinte, lembra, né? Cinco nesse, cinco nesse, tá bom? Deixa as mãos levantadinhas assim. Eu vou passar aqui, você conta em voz alta para a gente, pode ser? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Bete? Depois do dez é o quê? Onze. Onze, você tem onze dedos, Musa? Você tem onze dedos, você tem uma vantagem, viu? Você tem dois a mais que o Lula, você tem dois a mais que o Lula. Dois, onze dedos. É uma vantagem. Pega coisa, pega mais coisa e tal. Está errado, né? Hã? O que ela esqueceu? O que ela esqueceu? O Bete. O Bete, né? Você está aqui de São Paulo, Musa? Sou. Qual bairro? Eu moro em Cotia. A Cotia, cidade ali, você também é de São Paulo? Sou. De onde, você é? É Campo Limpo. Campo Limpo, pessoal. O que está faltando dela ali? O Bete. O Bete, pessoal, de Cotia não conta direito, né? Conta para ela, qual que é o seu nome? Seu nome. Você lembra o seu nome? Qual que é o seu nome? Dilma. Dilma. Dilma, conta lá o da Musa ali, para ela entender. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete, oito, nove, dez. Aí dá dez. Aí tem dez. Pessoal lá de... Hã? Ela é burra demais. Não sabe. É Bete. É Bete. Seis, seis, seis. Ô, Musa, deixa eu perguntar. Você sabe a Branca de Neve? Vou te ajudar. Que tem os anõezinhos, assim, do meu tamanho. Era assim, a fábula chamava Branca de Neve e os... Os... Os Bete anões. Bete anões, tá certo. A semana tem quantos dias? Bete. Bete e ti. É. Você é burra demais. O que que é? O que ela falou? Você veio com ela? É a minha amiga. Ah, você é sua amiga. É sua irmã? O que que é? Somos amigas. Amiga, por isso que você está chamando de burra. Você tem uma intimidade já, né? Ensina com a sua amiga aí, vai. Tem aquele espião conhecido. Ah, o James Bond. É. Bete, eu não convido. É o Zero Zero. Você conhece o James... É Bete. Esse daqui é o Bete. Você conhece o James Bond? James Bond. É o Zero Zero... Bete. Bete. Zero Zero Bete. Dilma, ensina pra ela aí, Dilma. Seu nome? Capivara. Qual que é a graça? É capivara, pô. Capivara, é normal. Seu sobrenome? Capivara. Você veio com quem, Capivara? Vim com o Rio Tietê. Não, não. Você veio com o Rio Tietê? Não, você veio com quem? Veio no Rio Tietê. Eu veio no Rio Tietê. Com quem que você veio? Você veio acompanhado? Esposa, amigo? Quem que você veio? Tá bem confuso esse show. A minha namorada. Ah, namorada. Veio no Rio Tietê. Qual o nome dela? Qual que é o nome da sua namorada? É, putz. Dulce. Não, ela esqueceu. Você lembra, ó. Qual que é o nome dela? Flávia, Flávia. Flávia, Flávia, tá. Você namorou um ano, mais ou menos, né? Que você falou? Três. Três. Ah, três. Tá, legal. Depois, quando você for casar, se casar com ela, legal. Você sabe o nome completo dela agora ou não? Flávia, Leite de Matos. Tá. Quando ela casar, ela vai ser o quê? Flávia, Leite de Matos, o quê? Capivara. Ah, Capivara. Ah, não é Vara? Não é Vara, não. É o sobrenome, não. É, vai receber o Capivara, o primeiro nome. Você é conhecido nas redes sociais, né, Capivara? Eu sou famosão. 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 Qual que é o seu arroba? Capivara. Arroba Capivara, só isso? Arroba Capivara.bara. Ah, Capivara.bara.bara. A garanta mais fácil. Vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto, Capivara. Vamos. Aí você marca a gente lá. Você tem quantos seguidores? Quantos milhões? Eu tenho 47 mil. 47 mil, tá bom. Tá bom, vai lá. Mais que o Sunny. É. Vem aqui atrás, aqui. Vou tirar uma foto aqui. Olha ali, vou tirar uma foto ali. Olha lá. Eu falei. Vem aqui pertinho aqui. Composta aqui. Vamos olhar ali na foto. Capivara, deixa eu ver. Vai, é pior. Aí. Vai lá, Capivara. Sorri, vara. Aí. Show. Obrigado, viu? Que beleza. A gente vai postar já essa foto, você marca a gente. Senta aqui. Pode sentar aí, lógico. Senta aí, fica à vontade. Tá errado. Tá errado. Ela tá faltando. Ainda? Tudo bem? Qual é o seu nome? Ângela. Ângela, vem com quem, Ângela? Com meu marido. Ah, tá ali, marido da Ângela ali. Beleza. Solta lá. Então vamos, vai? Vai. Transcrição e Legendas Pedro 3, 2, 1. Olhos abertos. Boxeador. Olhos abertos. Tudo bem, irmão? Tudo. Você é grande, hein? Seu nome? Tiago. Você veio com quem? Com a minha namorada. Cadê a namorada? É sempre assim. Ele gosta de dançar assim, é normal? Ah, gosta? Não. Ah, não gosta? Não, mas é show de hipnose, irmão, não é de dança. É. Você atrapalhou, velho. Foi mal. Foi bem mal. Senta aí. O Capivaro também estava querendo levantar. Segura aí, Capivaro. Não levanta. Deixa só ele aqui. Porque é normal. A gente solta essa música muitas vezes para vocês se divertirem. Só que a pessoa às vezes quer dançar e atrapalha um pouco o show. Quando a pessoa dança, enquanto a gente está fazendo show, isso atrapalha demais o show. E a pessoa às vezes sente aquela vontade e quer dançar demais. Só que não pode. Essa é a real. Não pode ficar dançando porque a pessoa não quer. Não é possível, né? 3, 2, 1, olhos abertos. Aquecimento do crossfit. Oi? Atrapalhou de novo. Não dá, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Atrapalhou, irmão. Você vai de castigo. Não dá mais para você continuar no show. Vai de castigo. Não dá. É muito problema no show. Não pode. Não pode. A pessoa... Espera aí. Tudo bem seu nome mesmo? Oi, Jalá. O que aconteceu? Quem te beliscou? Troca ali com ela. Inverte vocês duas, vai. Inverte vocês duas porque é melhor, né? Para não ter problema. Para não ter problema. Tudo bem, irmão? Seu nome? Marcos. Quem que te beliscou aí? O que aconteceu aí? Seu nome? Natasha. Natasha, você sentiu aí ou não? Não. Não? Foi ela? Eu acho que foi. Senta aqui, Marcos. Você beliscou ele? Não. Para não ter problema. É, senta lá do lado do... Não, do lado do capivara aqui, ó. Vem cá, do lado do capivara. Aqui, ó. Não, do lado do... Aqui, ó. Vem cá, do lado do capivara. Não tem problema. Porque aqui está os dois aqui. Lindo aqui. É. Quem te beliscou? Foi ela. Quem te beliscou? Ah, está explicado. É que vocês não sabem. Ela tem onze dedos. Você não percebe. Você não percebe. É onze dedos. Ela pode ficar com a mão assim que o décimo primeiro vai lá e, ó. Não tem jeito. Não sabe nada, né? Ela não sabe nada. Me ferra, hein, André? Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É bom, né? É. Ah, me cheirar na cadeia. Lasanha. É foda. Primeira vez que deu lasanha. Sua amiga não está sabendo de nada, né? Não. Pouco pó, né? Economizando pó não vai, né? O que você... Beliscou, né? Beliscou. Sacanagem, hein? Não vai beliscar nunca mais. Ô, Jorge. Deixa eu te falar um negócio. O pessoal perguntou se... Meu nome é Jorge, não. Ah, não. Desculpa. Qual? Qual o nome? Não é, Jorge. Não importa mais. Qual é esse o ioiô? Sabe ioiô? Você joga e ele volta. Boomerangue também, né? Olha o boomerangue, hipnótico. Sabia que ia ser tão forte. Vem de dequilo esse pózinho lá fora. Se quiser, jogou, ó. Tchau, tchau.